Pessoal, notícia boa, notícia urgente. Acaba de sair o resultado da última pesquisa do Datafolha e o ex-presidente Lula aparece já com 50% dos votos válidos, o que significa que o ex-presidente está já na tendência de vitória em primeiro turno em todas as pesquisas agora, incluindo também o Datafolha. Bolsonaro manteve seu núcleo aí de 33%, enquanto o ex-presidente Lula cresceu dois pontos percentuais. Lembrando que nessa reta final, o ex-presidente Lula ganhou apoios importantíssimos, como hoje, ganhou apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que apesar de não ter votos por não ser candidato atual, ele representa, sim, uma parcela da sociedade pseudo-intelectual, principalmente eleitores da Simone Tebbit. Então já temos aí uma estratégia fortíssima para o Lula conquistar votos entre eleitores da Simone Tebbit, entre indecisos e já para a migração dos votos do Ciro Gomes. Hoje a campanha do ex-presidente Lula ganhou também o apoio da deputada Tabata Amaral. Nessa tendência de crescimento já é possível sonhar com a vitória no primeiro turno com uma margem de cinco pontos percentuais, pelo menos, porque é importante cinco pontos percentuais. Se o Lula vencer com centenas de milhares de votos acima dos outros candidatos, a gente vai ter, obviamente, o Bolsonaro falando que as urnas foram fraudadas. A gente tendo todas as pesquisas apontando o Lula no primeiro turno e um resultado consideravelmente maior do Lula em relação aos demais candidatos, essa ideia de que as urnas brasileiras não são confiáveis vai ser enterrada de vez. Lembrando que o TSE tomou medidas importantíssimas, como convidar para tal auditoria do processo eleitoral várias instituições, dentre elas a gente tem, inclusive, as forças armadas que foram sugeridas pelo próprio Bolsonaro. Nessa tendência, o Lula vence em primeiro turno e nós temos também uma tendência de crescimento das campanhas progressistas em vários estados brasileiros. Vamos esperar as próximas pesquisas para a gente ver, principalmente no Datafolha, o Lula já acima de 50% das intenções de votos, mas não podemos afrouxar, neste momento, a nossa campanha. É muito importante que a gente trabalhe contra aquelas pessoas que pensam que o Lula está eleito, a gente pode ficar dentro de casa. Esse tal efeito telespectador é muito perigoso nesse momento em que o Lula está com muitos votos na frente dos demais candidatos. Muito importante, convença seus amigos a votarem, porque não adianta indicar votos no ex-presidente Lula durante as pesquisas e não ir votar. O efeito telespectador pode ser, talvez, a única chance do Bolsonaro chegar no segundo turno, porque, nas intenções de votos, ele já perde e perde feio. Inscreva-se aí no YouTube do Leonardo Estopa, marque para receber notificações, curta aí no Facebook, compartilhe com os amigos e até mais. Obrigado. Obrigado.